Duas toneladas de marfim viram pó na maior área verde de Nova York. Volta do Flamengo ao Rio após derrota para o Santos tem protesto de torcedores e confusão com os jogadores. A multa paga pelo Paris Saint-Germain para tirar Neymar do Barcelona compraria todos os jogadores dos quatro primeiros colocados no campeonato brasileiro. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. O ex-secretário de obras da cidade do Rio de Janeiro foi um dos dez presos hoje em mais um desdobramento da Lava Jato. Essa é a primeira vez que a operação chega à Prefeitura do Rio. Isso, Nascimento. O Ministério Público Federal agora investiga um grupo suspeito de receber mais de 35 milhões de reais em propina de obras públicas. Em nota, o PMDB do Rio informou que apoia a Lava Jato e a rapidez nas investigações. Os advogados do ex-secretário Alexandre Pinto e do lobista Laudo Aparecido Ziane não se pronunciaram. A Prefeitura do Rio disse que exonerou dois dos fiscais presos que ocupavam cargos de confiança. A produção do SBT Brasil não conseguiu contato com a defesa dos outros acusados. A empreiteira carioca Engenharia informou que não vai comentar a operação da Polícia Federal, mas mantém o compromisso de colaborar com a Justiça. A polícia tenta identificar os responsáveis por dois ataques seguidos a um tradicional centro espiritual do Rio de Janeiro. Uma das suspeitas é de que os crimes têm uma motivação religiosa. A seguir, o presidente do Supremo Tribunal Federal cobra explicações do governo sobre aumento dos impostos dos combustíveis. Atacante do Flamengo parte para cima de torcedor que protestava contra o time no aeroporto. Você vai ver já já. Finalmente, choveu pela primeira vez em 51 dias nascimento na cidade de São Paulo. Foi pouco, viu? Mas o suficiente para melhorar a qualidade do ar, como mostra agora a editora e apresentadora do tempo, Carolina Guaidas. O incêndio atinge, neste momento, um dos maiores prédios residenciais do mundo, que fica em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. E a Justiça autorizou o goleiro Bruno, condenado a 22 anos de prisão pelo homicídio de Elisa Samúdio, a dar aulas de futebol em Varginha, no interior de Minas Gerais. Depois da decisão pelo arquivamento da denúncia contra o presidente Michel Temer na Câmara dos Deputados, o governo agora já defende a agenda de reformas. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse até que até outubro deve ser votada a reforma da Previdência. Integrantes da chamada base do governo cobram punição aos deputados do PMDB e de partidos aliados que votaram contra o presidente Michel Temer. Vamos ao vivo até Brasília falar com Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. No dia seguinte, a vitória de Temer na Câmara. Quais são as prioridades do presidente no Congresso? Queda, Kennedy. E em instantes, de Paris, os detalhes do contrato multimilionário de Neymar com o novo clube. O Barcelona recebe um cheque que daria para comprar todos os jogadores do Corinthians, do Grêmio, do Santos e do Palmeiras. É muito dinheiro, é já, já. O dia dos pais este ano deve movimentar mais de 10 bilhões de reais no comércio. Essa é a estimativa do Serviço de Proteção ao Crédito e uma coisa parece certa, Raquel. O consumidor vai pesquisar e pechinchar muito antes de abrir a carteira. 302 casos de microcefalia foram confirmados nos primeiros cinco meses deste ano no Brasil por causa do Zika vírus. Em Pernambuco, mães denunciam. Nas últimas 24 horas, três bebês com o problema morreram por falta de atendimento no Estado. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. A Procuradoria-Geral da Venezuela abriu hoje uma investigação para apurar a denúncia de fraude na votação da Assembleia Constituinte no último domingo. O presidente Nicolás Maduro adiou a cerimônia de posse do novo parlamento Patrícia Vasconcelos. Duas toneladas de mafim foram destruídas em pleno Central Park, em Nova Iorque. A repórter Yula Rocha acompanhou a ação de combate ao tráfico internacional, um crime que mata 35 mil elefantes por ano. A votação da denúncia contra o presidente Michel Temer mostrou em números o racha que existe dentro do PSDB. E mesmo à frente de quatro ministérios, quase a metade da bancada tucana na Câmara dos Deputados votou pelo prosseguimento da investigação. Voltamos agora à Brasília com o Kennedy Alencar. Kennedy, como é que o presidente Michel Temer está reagindo à pressão dos partidos do chamado Centrão para que ele tire os ministros do PSDB, um partido que afinal deu 21 votos contrários ao Temer? Obrigado, boa noite, Kennedy. E mais um capítulo da novela sobre o aumento dos combustíveis no Brasil. A Justiça Federal de Bacaé, no norte do estado do Rio, suspendeu o aumento das alíquotas do PIS e COFINS sobre a gasolina, o diesel e também o etanol. A decisão publicada hoje vale para todo o país. E a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, deu cinco dias de prazo para a presidência da República explicar o aumento de impostos sobre os combustíveis. As informações serão usadas na análise de uma ação movida pelo PT. A ACD comemorou hoje 67 anos. O dia foi cheio de surpresas para pacientes e funcionários da unidade Ibirapuera, que fica em São Paulo. E agora chegou a hora de falar de esporte. A gente começa, lógico, o assunto principal do dia, que é a contratação do Neymar pelo Paris Saint-Germain. Aí, Bruno Vicari, boa noite. Boa noite. E aí, está tudo pronto, afinal, para o Neymar vestir a camisa do PSG? Não é qualquer camisa, é camisa 10, viu, Nascimento? Já está lá esperando o Neymar e já está sendo vendido até. A apresentação está marcada amanhã, tá? E o Neymar, olha só, já avisou que quer estrear no sábado, na primeira rodada do Campeonato Francês, contra o Amiens. Enquanto ele não entra em campo, o brasileiro já atua em outro local, onde também é craque, as redes sociais. E o prédio do banco mais luxuoso da história de São Paulo agora entra no mapa de atrações turísticas da cidade. É, a sede do extinto Banco de São Paulo agora tem visitas guiadas, gratuitas, hein? Uma verdadeira viagem no tempo, cheia de detalhes impressionantes. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Tchau.